Fala galerinha do canal, mais um vídeo aqui pra vocês E bom gente, hoje eu vou estar aqui fazendo um vídeo pra vocês Limpando aqui, né, nosso cantinho aqui que a gente alugou Como tem vários vídeos aí no canal da minha noiva Eu vou estar deixando aí na descrição o canal dela E ajuda ela a bater a meta que ela quer chegar a mil inscritos, tá pessoal? Então se inscreve lá, deixa o like, beleza? E eu vou estar mostrando um pouquinho, gente Ela já mostrou várias coisas de lá Várias coisas, pessoas que acompanham o canal dela Algumas pessoas que acompanham o meu canal, acompanham o canal dela também Já viram E vamos estar limpando, né gente? A gente está bem, está bem sujinho lá um pouquinho A gente vai estar limpando Vamos estar comprando algumas coisinhas, tá? Pra estar botando pra lá, pra gente estar se mudando, né? Como a gente está na casa do nosso tio Aí A gente A gente tem que se mudar, né gente? Vai ter o nosso cantinho, ter o nosso próprio canto E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 É isso aí, até o próximo vídeo Fui galera!